Olá queridos e queridas, como estão por aí? Tudo bem? Meus amores, hoje a gente vai dar continuação ao nosso conteúdo de redação e ortografia. Vamos para a nossa quarta aula desse conteúdo, tá certo? E eu quero que vocês já estejam com seu material em mãos para que a gente possa juntos estudar um pouco sobre os contos de fadas. E nós também vamos aprender o som da letra C na nossa matéria de ortografia, tá certo? A nossa aula de hoje está cheinha de novidades. Vocês lembram que nós falamos um pouco sobre contos, mas nós falamos sobre os contos tradicionais. Eles são bem parecidos, mas algumas características que é própria de cada um desses contos, tá certo? Então vamos começar a nossa aula fazendo primeiramente a correção das atividades para que a gente possa relembrar um pouco do conto tradicional que a gente vivenciou na aula anterior, tá certo? No livro de vocês, Marcha Criança, vocês vão abrir nas páginas 86, 85 e 86 e acompanhar comigo a correção dessas atividades. A primeira questão fala o seguinte, geralmente o que o leitor espera ler quando o texto se inicia com era uma vez? O que será que você, essa é uma resposta pessoal, o que será que você quando abre um livro e vê que a história se inicia com era uma vez? Já pode imaginar que se trata de um conto, não é? De uma história que é contada em um tempo indeterminado, não é isso? Na segunda questão, a pergunta é a seguinte, a expressão era uma vez que inicia o conto, apresentado aqui, indica que é a história. Então, nós estamos falando do conto que está aí no seu livro, tá? Que você já fez a leitura anterior, que se trata do conto João e Maria. Nós estamos dando continuidade apenas para corrigir as questões. Você já tem que ter lido esse conto e eu espero que vocês tenham observado uma coisa bem interessante. A tia, na aula passada, contou para vocês esse conto de uma maneira, mas aí no livro de vocês tem alguns detalhes que se diferem do conto que a tia falou para vocês, tá certo? Tá aí a diferença do reconto, é quando a gente lê ou conta uma história com alguns aspectos, alguns detalhes diferentes da história original, beleza? Então, vamos lá. Então, o que que essa expressão indica? Essa era uma vez, quando você começou a ler aí o seu texto? O que aconteceu em um tempo indeterminado? O que aconteceu em um lugar muito longe? O que que você acha? Você vai assinar um X aonde? Na primeira alternativa, né? Que diz que essa história aconteceu em um tempo indeterminado, por isso o era uma vez, tá certo? Aconteceu há muito tempo atrás. 3. Responda quais são as principais personagens do conto? E aí, meus amores, quais são as personagens que vocês identificaram no conto que vocês leram aí na atividade? Nós podemos dizer que é quem? Os irmãos João e Maria e também a bruxa malvada, né? Que ela também conta como personagem aí da sua história. Nos contos tradicionais, é comum aparecer personagens que prejudicam os outros. Eles são chamados de vilões. Quem é o vilão ou a vilã aí da história que você leu? E por quê? Por que que eles são chamados assim? Por quê? Quem é o vilão ou a vilã que aparece em cada história? Na história que você leu, nós podemos dizer que a bruxa, ela era malvada, pois ela enganou e prendeu João e Maria em sua casa. Por isso que ela foi considerada a vilã. Então, a resposta é a bruxa era a vilã e ela foi considerada assim pelo fato de ser malvada e por ter enganado e prendido João e Maria em sua casa para o quê? Comê-lo, não é isso? Os personagens principais das histórias sempre enfrentam problemas. Destaque alguns dos problemas que João e Maria enfrentaram. A grande beleza dessas histórias dos contos são exatamente que os personagens, eles vivem umas aventuras incríveis e passam por problemas, mas depois ao final eles conseguem solucionar os problemas, não é isso? Então, vamos aqui destacar, de acordo com o contexto que você leu, alguns desses problemas que os nossos personagens viveram nessa história. Eu tenho aqui, ó, eles se afastaram muito de sua casa e se perderam na floresta. Correto? Corresponde aí? Então, quando você começou a ler, o primeiro problema que aconteceu foi o quê? Que eles se afastaram da sua casa e acabaram se perdendo na floresta. Logo depois, eles não conseguiram encontrar o caminho de volta, porque os passarinhos comeram as migalhas de pães que eles tinham deixado para marcar a trilha de volta. Então, eles, o João achou que era esperto, né? Ah, eu tenho um plano, a gente vai se afastar, mas eu vou jogar migalhas de pães. Só que na volta ele percebeu que os pássaros tinham comido todo aquelas migalhas que ele tinha jogado. Então, foi o segundo problema que eles enfrentaram, que eles não tiveram como seguir a trilha de volta. Então, nós também podemos dizer que se depararam com uma bruxa malvada disfarçada de velhinha. Esse foi o problema maior que eles tiveram, né? Acreditaram que a velhinha era uma senhora boazinha, mas na verdade ela era uma bruxa. Então, nós tivemos aí três problemas enfrentados pelos irmãos, né? Aí, na história que a gente leu. Quinta questão. O que a bruxa fez para atrair as crianças? Qual foi a estratégia que a bruxa malvada fez para que as crianças viessem até ela? Quem é que lembra? Você lembra? Então, diz aí pra mim. Isso mesmo. Ela transformou a sua casa em uma casa toda de doces, com bombons, chocolates, brigadeiros, pirulitos. Imaginem só, quem não ia gostar de encontrar uma casinha de doces? Eu ia adorar. Então, a bruxa foi muito esperta. Fez a sua casinha de doces para chamar a atenção dos irmãos. Onde acontecem as ações vividas pelos personagens principais dessa história? Meus amores, será onde é que se passa essa história? Será que é na cidade? Será que é no campo? Num bosque? Ou numa floresta? Onde é que acontece essa história? Nós podemos dizer que é em uma floresta e mais especificamente na casa da bruxa, né? Que logo depois que eles encontraram a casa da bruxa e ficaram presos lá, acontece mais uma boa parte da história. Vai contando tudo que aconteceu aos poucos lá no dia a dia, né? Vai contando que eles foram presos, primeiro a bruxa os enganou, tratou eles bem, deu comida. E no dia seguinte, prendeu o João e fez a Maria de sua escrava, né? Então, a gente pode dizer que as ações acontecem em uma floresta e também na casa da bruxa. Numere os fatos do conto na ordem que eles acontecem. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler todos os tópicos, tá? E depois vão enumerá-los, tá bom? Primeiro, o que foi que aconteceu? Depois, segundo, terceiro. Então, eu vou ler alguns aqui pra vocês, pra que vocês possam corrigir e ver se vocês responderam tudo direitinho, tá certo? Que diz assim, João e Maria, com muito esforço, conseguiram enganar a bruxa malvada e fugir. Será que a história começa aí? Essa parte foi no início, no meio ou no fim da história? A senhora, na verdade, era uma bruxa. A casa não era de doces e eles ficaram presos. Então, aqui, a gente pode dizer que já foi o final, ó. Essa primeira é a quinta parte, quando diz que João e Maria conseguiram fugir da bruxa. E também, ó, a quarta. Que antes disso, eles perceberam que a bruxa, que a senhora era, na verdade, uma bruxa e que a casa não era feita de doces, certo? Logo depois, a gente pode ver. Lembre-se que nós colocamos aqui, ó. Cinco e quatro. Acompanha aí comigo. Os dois irmãos se perderam, porque os pássaros comeram os pedacinhos de pão. Vamos tentar lembrar da história. João e Maria, a pedido da mãe deles, foram buscar linha na floresta. Eles encontraram uma senhora que morava em uma casa feita de doces. E aí, meus amores? Como é que a gente pode dar continuidade? Nós já colocamos a quinta e a quarta. Nós temos ainda mais três. Depois disso, o que a gente pode dizer? Que a primeira, ó, quando a história se inicia, foi quando João e Maria, a pedido da sua mãe, foram até a floresta para buscar lenha, beleza? Logo depois, nós temos aqui, ó, a terceira, que diz que eles encontraram uma senhora que morava em uma casa feita de doces. E a segunda diz que os dois irmãos se perderam, porque os pássaros comeram os pedacinhos de pão. O que é que vocês vão observar, né? Que aqui não está na ordem, certo? Então, vocês vão ver aqui. Onde a história inicia? Número um, dois, três e quatro e cinco. Então, essa é a sequência que você vai colocar aqui na sua resposta, tá certo? Continuando. Numere a segunda coluna de acordo com a fala dos personagens. Aí, aqui nós temos na primeira coluna que está aí no seu livro, você vai acompanhar. Porque como não deu para a tia colocar um do lado do outro, mas aí no seu livro você vai ver e perceber que as colunas estão uma do lado da outra. Aí, tem a coluna aqui, ó, essa primeira que tem o número um. Cuidado para não se perderem e levem o lanche. Aí, a outra diz assim, fiquem calados. A outra fala, vou subir naquela árvore mais alta para localizar algum lugar para passarmos a noite. O que é que vocês vão identificar? Primeiro, lá vocês vão me dizer aqui, ó, na outra, nós temos aqui as personagens, ó. João, Maria, a mãe de João e Maria e a bruxa. Esses são os personagens. Você vai completar aqui esse quadro de acordo com a numeração que tem no quadro do lado, que está falando a fala desses personagens. Qual personagem falou o quê? Ainda diz assim, esconda esse ossinho de galinha. Quem foi que falou isso? E finja que esse é o dedo, bem magrinho. Para enganar a bruxa, ela não enxerga bem. Então, vamos lá. João, dentre as falas que a tia acabou de mencionar para vocês, qual dessas foi a fala de João? Que número a gente vai colocar correspondente à sua fala? Então, vamos lá. Isso, acertou quem disse que é a fala número 3, né? Que foi a fala de João, que disse que ele ia subir no topo da árvore. E Maria, o que foi que ela disse? A Maria disse aqui, ó, esconda esse ossinho e sempre mostre para a bruxa. E a mãe de João, que foi que ela falou? Ela disse a fala número 1, onde ela disse que era para eles terem cuidado e levarem o lanche. E a bruxa malvada? Qual dessas foi a fala da bruxa? Foi quando ela disse que era número 2. Entenderam, meus amores? Esses são os números de acordo com a fala de cada personagem que tem aí na coluna do lado dessa daí, tá certo? Agora, olha que imagem bacana. Quando vocês veem assim uma imagem como essa, com fadinhas, com lagos, árvores e um bosque bem grande, lembra alguma coisa? Será que vocês lembram, imaginam alguma história? Agora, nós vamos entrar em um mundo muito encantado, que é o mundo dos contos de fada. Nos contos de fada, a gente viaja e fica assim, sempre torcendo para que o personagem principal se dê bem, não é? Antes disso, eu vou dizer para vocês algumas características desse gênero textual. Vamos acompanhar comigo. O que são contos de fada? Os contos de fada, meus amores, são histórias de magia e encantamento. Suas personagens costumam ser reis, rainhas, princesas, fadas, bruxas e animais encantados. Esses são os personagens que, geralmente, a gente encontra nessas histórias maravilhosas. Essas histórias, elas também, assim como os contos tradicionais, são transmitidas de geração em geração, oralmente, e costumam apresentar também diferentes versões. Lembram que eu falei para vocês que tem algumas características que são bem parecidas dos contos tradicionais e dos contos de fadas? Eis aqui uma delas, que elas são também contadas de geração em geração, oralmente, mas que também costumam ter diferentes versões, ok? Lembram das aulas em que a Tiane falou para vocês sobre o reconto, beleza? Então, vamos à nossa história. E essa imagem, o que lembra vocês? Será que você lembra qual a história que a gente vai ouvir hoje? Será que você conhece? Será que você já ouviu? E aí, o que é que parece? Hum, então vamos lá. Essa história conta a história da princesa e o sapo. Esse é um conto bem conhecido. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido. E vamos ao conto. Diz assim. Era uma vez uma bondosa princesa, muito bonita, de cabelos longos e escuros, que vivia num reino muito distante. No dia do seu aniversário, seu pai lhe deu uma bola de ouro. A princesa adorava sua bola, vivia brincando com ela para todo lado. Todo tempo ela ficava brincando com essa bolinha. Quem ia gostar de ganhar uma bola de ouro, né? Olha só a princesa aí brincando com a sua bolinha. Um dia, sem querer, a princesa deixou a bola cair dentro de um lago. Pensando que a bola estivesse perdida, se pôs a chorar. Coitadinha da princesa, achava que havia perdido seu precioso presente. Logo, a princesa ouviu uma voz que dizia Princesa, não chore, vou devolver-lhe a bola. Disse um sapo que ia imaginar que um sapo fala. A princesa tomou o maior susto, mas logo observou a conversa do sapo. E ele ainda disse mais Pode me fazer esse favor? Perguntou logo a princesa, né? E ele respondeu Claro, mas só farei em troca de um beijo. A princesa concordou. Ela queria tanto a bola dela que ela concordou em dar um beijo no sapo. Será que alguém tem coragem de beijar um sapo? Isso só acontece nas histórias, viu gente? Então vamos lá, ver o que foi que aconteceu. O sapo então apanhou a bola, levou até os pés da princesa e ficou esperando o beijo. Mas a princesa pegou a bola e fugiu para o castelo. Olha só o que foi que a princesa fez. Ela havia prometido. Meus amores, sempre que vocês fizerem uma promessa, vocês devem cumprir. E a princesa, ela cumpriu o que ela falou? Não, né? Depois que ela pegou a bola, ela simplesmente voltou para o castelo. O sapo gritou Princesa, deve cumprir a sua palavra. Será que ela voltou? Tadinho do sapo, ficou lá esperando o beijo. O sapo começou a perseguir a princesa para onde quer que ela fosse. Quando ia comer, lá estava o sapo, pedindo-lhe sua comida. O rei, vendo a sua filha emagrecer, ordenou que pusessem o sapo e levassem logo ele de volta para o lago. O rei ficou sem entender. O sapo, atrás da princesa, da filha dele, coitadinha, não conseguia nem comer. Antes que conseguissem apanhar o sapo, ele disse ao rei Ó rei, eu estou a cobrar uma promessa. Do que é que estará a falar, sapo? Disse o rei, muito furioso. A princesa me prometeu um beijo, depois que eu apanhara-se a bola perdida no lago. O rei, então, mandou chamar a filha e explicou a ela que uma promessa real sempre deveria ser cumprida. Arrependida, a princesa começou a chorar e disse que ia cumprir a promessa dada ao sapo. A princesa fechou os olhos e deu um beijo no sapo. Logo, ele pulou no chão. Gente, olha que legal que aconteceu agora. Diante dos olhos de todos, o sapo transformou-se em um belo rapaz, com roupas de príncipe e tudo. Olha que legal. Ele, então, contou que uma bruxa o havia transformado em sapo e somente o beijo de uma donzela acabaria o feitiço. Assim, ele apaixonou-se pela princesa e a pediu em casamento. A princesa aceitou. E o que foi que aconteceu depois? Olha só. Eles foram conversar, falar com o pai da princesa, tá certo? Que o príncipe havia pedido em casamento. Fizeram uma grande festa de casamento que durou uma semana inteira. A princesa e o príncipe juntaram os dois reinos e foram felizes para sempre. Ai, que linda essa história, né, meus amores? Teve muitas aventuras? Ou teve algum problema? O que vocês podem ver aí nesse conto que vocês acharam diferente dos contos tradicionais? Não deixem de observar, tá certo? Agora, nós vamos para a nossa ortografia com o som da letra C. A letra C tem alguns sons em algumas palavras que ela fica diferente. Quando você pronuncia uma palavra que tem a letra C perto das vogais, algumas vezes ela tem o som de K ou o som de S. Vamos aos exemplos. A letra C representa o som de K antes das vogais. Vamos ver. As vogais A, a vogal O e a vogal U. Eu tenho aqui alguns exemplos. Quando eu pronuncio o nome corneta. O som representa a letra K quando eu pronuncio esse nome corneta. Porque ele está aqui, ó, antes da vogal O. Ele também representa o som do K quando ele vem antes da vogal A. Por exemplo, R, B, Cão. Ó, Cão. E também ele representa o som da vogal K quando ele vem antes da vogal U. Como eu tenho aqui o exemplo, ó, Curioso. Tá vendo como o som da letra C modifica-se? E, por último, nós temos aqui também que a letra C, ela representa o som da letra S quando está antes da vogal E. E tem som de S quando está antes da vogal I. Eu estou querendo explicar a vocês que não é que a gente vai escrever com a letra S. Quando pronunciamos, quando falamos algumas palavras escritas com a letra C, em algumas situações, em algumas palavras, elas têm som de S quando a gente escuta. Quando ela está antes do E e do I, ela tem som de S. Vejam aqui o exemplo, ó, Céu, quando eu digo Céu, o C tem o som de S porque ele está do ladinho, ó, antes da vogal E. Também aqui, ó, Cientista, Cientista. Se a letra C está antes da vogal I, ele também tem som de S. E, mais uma vez, ó, perceber o C, nessa palavrinha também, tem o som de S. Então, não esqueçam, tá bom? E, ó, até a próxima aula. Um forte abraço, meus amores! E, ó, até a próxima aula.